Mais um dia se encerrou Hoje é dia 22 do 3 São 9 horas E eu vou fazer aí o fechamento Não fiquei na tela hoje o dia todo Acompanho o mercado um pouco de longe hoje E não operei o giro Apenas montei mais uma estruturinha E vou dar uma olhada aí junto com vocês Esse fechamento Se você é novo já deixa aquele like Se inscreve no canal aí Dá uma força Tem o link do meu telegram aqui nos comentários Na descrição do vídeo E bora lá Ibovão Chegou naquela LTB forte Tá dentro de um canal O Ibovespa acabou recuperando Boa parte da queda durante o dia Nos 60 minutos Ele ficou bem embolado Mas acabou não fechando tão feio assim Então Segue tranquilo O Doletinha No diário Deixou um candle Uma conotação um pouco mais vendedora Esse candle de hoje Com volume baixo também Sem muitas Delongas Para o índice Vamos dar uma olhada aí nos bancos Banco Banco do Brasil Banco do Brasil subiu até um pouquinho Estava caindo bem durante o dia E Tube Tube também recuperou Ombro, cabeça, ombro Invertido Rompeu Praticamente essa região Fazendo um pullback P3 caiu também P3 que tem aquele topão duplo enorme lá Já vem Me chamou atenção bastante isso aí Celinho Celinho resistiu Fechou positivo Celinho se ganhar essa região aqui Será que cutuca lá os 415? Seria Muito bom se ela fosse lá Petro Como é que fechou a Petro? Petro embolada Já há alguns dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões Ela está no mesmo range de preço Olha lá Vou traçar um retângulo enorme aqui Um retângulo M200 Bem Por mágico Eu não vim segurando aí O preço E tem uma barreira enorme Deixa eu tirar essa linha vermelha aqui E tem uma barreira enorme Ali para cima Do lado das mineradoras Estou com uma estrutura Inhos e Minas Passando um calorzinho Minas Carregou hoje A cotação do minério de ferro Ficou bem feia hoje Bem em cima da Da 21 Se perder essa 21 aqui Eu vou ter que mexer na estrutura Estou com uma compra aqui Uma venda de put Aqui nos 17,50 E montei duas travinhas de alta Eu vi esse candle Cheio de volume aqui Acreditei que pudesse fazer Um pullbackzinho Deixar um gift aqui E continuar o movimento Mas não foi O mercado não empurrou Então tem duas situações Ou está fazendo um pullback Para continuar o movimento Ou vai voltar Para o meio desse embolo aqui Talvez eu precise mexer Um pouquinho na estrutura Mas tranquilo Também faz parte Aí a gente tem As ações que estão No radar Então eu estou com a domo Está lá Está longe ainda A domo no semanal Vai mudando um pouco O padrão No semanal Não no diário Mas o semanal Está bem feio ainda Opa Essa aqui Eu estava de olho nela Será que ela vai dar uma Um pullback Vai continuar o movimento Ou só foi especulação Essa Essa pernada aqui Vai voltar e não vai dar nada Vamos deixar um alarme Vou deixar um alarmezinho Malobem tem um PC De compra aí Vamos operar uns miquinhos A positivo Estou de olho na positivo Deixou uma barrona grande Eu só não gosto de entrar Porque o stop Fica muito grande Entrar aqui O stop vai ficar aqui embaixo Então se ela der Uma entrada Num tempo gráfico menor Talvez Dê para pensar Mas olha Belo volume Nesses últimos pregões A positivo O P-Pack ativou Vou pegar aqui Está com semanal Para ativar O PC não ativou O P-Pack Essa ativou E foi embora Essa já era Esquece Vou até tirar daqui Nossa 14% hoje Vou nem ficar olhando Para não passar vontade A TESA A TESA ativou Está enroladinha A TBL A TBL também A VOOC A VOOC devolveu Um pouquinho Hoje Vou ver no diário A VOOC devolveu Um pouquinho Hoje Mas está ainda No embolinho Ainda O stop está lá embaixo Dá para deixar andar Enate Enate 3 Diário Essa está no semanal Né Essa está bem interessante Também Se ela rompeu Para cima É rompimento De máximas Né Enate Enate PEPAM Não ativou PC de compra Lá Lab 3 É Lab 3 Já está indo embora Ó Já está indo Já foi Né Olha que fundinho Doplo bonito Fundo 1 Fundo 2 BLEED É O 9.1 Legal Magazine Luiza Magazine Luiza Vou deixar um alarme Aqui Se ela vier nesses 14 reais Aqui eu acho Um bom ponto De compra Mas Perdeu Essa triangulação A gente pode Traçar um alvo Bem Simples Né A expansão Aqui Para cá Mais ou menos Está um pouco Longe ainda Né 14 para 17 Mas vou deixar Aqui nos 14 E vamos acompanhar Não é difícil Dela buscar Essa M200 Ela vai vir nos 9 reais Mas Ela cruzar Com essa M200 Nessa região Dos 14 95 Fica bem interessante Aliás MTSA Rompeu Outra interessante Para pegar E essa aqui Essa aqui Eu acho que é imperdível Esse Esse rompimento Dá até vontade De antecipar Mas Eu vou segurar Um pouquinho Tá Links Destrava E se destravar Ela Fizer uma expansão Dessa para cima Ficaria a coisa mais linda Né Daqui Para lá Oxe Consigo pegar A reta Aqui Enfim Não quero nem saber Quanto vai dar Pode olhar Aqui Se for uma expansão Tosca Dessa aí O ativo Mais que dobra De preço Então É Tá aí Vamos dar uma passadinha No que eu tenho Aberto Aqui Das estruturadas Aqui Então Vou só colocar A senha Aqui Na outro monitor Na minha Flexcam Aliás Para quem Não usa Robozinho Para montar Trava Para quem Tem vontade De usar Flexcam Tem se mostrado Uma excelente Ferramenta Muito melhor Do que Pelo menos Na minha opinião Muito melhor Do que Ou só O OpLab Ou só O PNT Então Estou com essa Operação de Usiminas Que eu comentei Lá Que eu estou passando Um pouco de calor Nela Na realidade Eu montei Ela estava acima Dos 17 e pouquinho Então Vendi uma put Nos 17,50 É E montei uma trava de alta Estava acreditando Numa estratégia Um pouco mais direcional Para o papel E o papel Acabou voltando Então Vou aguardar Um pouquinho Porque se Por um acaso Ele Ele retomar Aqui Pelo menos E ficar acima Dos 17,50 Eu fico com Os 39 centavos Que eu recebi 39 reais Que eu recebi Pela estrutura Até agora E se ele andar Um pouquinho Até os 18 Alguma coisa Eu ainda consigo Desmontar Essas duas Travinhas de alta Que eu tenho Com um pouco de lucro Agora se ele realmente Não andar E voltar Eu vou pensar Se eu rolo Essa venda de put O que eu posso Fazer com ela Aí eu tenho Uma THL Itaúsa Pendurei a saída Lá Paguei 12 Ela já veio a 9 Agora está A 11 De novo E eu montei Uma borboleta Em Petro Baratinha Peguei bem Fora do dinheiro Lá nos 26,47 25,97 Com 26,47 Paguei 3 centavos Porque O mercado Está bem Enroscado Esses dias Petróleo andando Tal Então se Caso Ela der uma puxadinha A gente tenta Sair aí Uns 6 centavos 5,6 centavos Não seria Algo impossível Já que a Petro Eu pensei Na Petro Pelo seguinte Aspecto A Petro Faz alguns Dias Que ela está Trabalhando Nesse Nesse Mesmo Range de preço Está aqui Nesse mesmo Range de preço Então para ela Pelo menos Visitar Essa região Dos 25 Aqui Que é uma Fronteira De gap Aqui Não custa Não é que não custa Mas não é tão Impossível Assim Vamos ver Se romper Também Baratinha A estratégia Acho que Não dói Tentar Não Paguei 15 reais Para ganhar Pelo menos 50 pila Está bom Para caramba Então está aí Mais uma ações No radar Se você quiser Entender um pouquinho Sobre opções Eu tenho um conteúdo Excelente Que pode te ajudar Não se esqueça Não esqueça De deixar o like De comentar E de compartilhar O vídeo Se ele for útil Para vocês E esqueci de colocar Minha câmera Aqui Se vocês não estão Me vendo Então De qualquer forma Uma excelente semana Para quem está me assistindo Amanhã eu acredito Que eu esteja por aqui